Você sabia que a técnica da Anjo é completamente inofensiva para todos os xamãs, menos para o Sukuna? E calma que eu vou te explicar o porquê logo depois do anúncio dos patrocinadores. Você está procurando um aplicativo incrível para ver animes, filmes e futebol? Ah, rapaz, já sei! Tem o Yusine. Esse é um aplicativo que eu utilizo. É por lá que eu vejo alguns animes que eu não consigo ver em alguns outros lugares, como por exemplo Dungeon Mesh. E não para por aí, se você gosta de futebol como eu, você pode ver todos os jogos do seu time no Yusine, inclusive o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Baixe já, o link está nos comentários fixados e na descrição do vídeo. Para caso você não saiba, a técnica da Anjo é nulificar, apagar qualquer técnica inata. Então ela não é uma técnica ofensiva, e sim uma técnica mais de defesa, porém que acaba sendo muito útil contra o Sukuna. Todas as técnicas inatas são completamente apagadas dentro do raio de alcance da técnica da Anjo, incluindo até mesmo alguns objetos amaldiçoados que possuem barreiras, como por exemplo o Reino da Prisão, que estava prendendo o Satoru Gojo. A própria barreira também é anulada pela técnica da Anjo, tanto é que ela conseguia se transferir facilmente de colônia para colônia. Teoricamente, ela estaria na colônia de Tóquio 2, mas todo mundo encontrou ela, o Megumi Tadori, na colônia de Tóquio 1, porque ela estava com medo do Hajime, decidiu destruir ali um pedacinho da barreira, voar para Tóquio 1 e ficar lá, porque ela achou que era mais seguro. É isso que a técnica da Anjo faz. Tendo isso em consideração, ela é completamente inofensiva para personagens como Itadori, Megumi e principalmente a Maki. A Maki não sentiria absolutamente nada. Se a Anjo tentasse lutar contra a Maki, ela simplesmente não teria armas para utilizar contra esse personagem, seria massacrada. Mas então, como que o Sukuna é fritado toda vez que a Anjo utiliza a sua técnica? E isso é porque ela está justamente expurgando a técnica do Sukuna. O Sukuna naquele momento não está no seu corpo original, ele está ocupando um outro corpo através dos objetos amaldiçoados. Então, o que a técnica da Anjo está fazendo não é simplesmente causando dano aleatoriamente no Sukuna, e sim tentando anular essa junção do Sukuna com o Megumi, no caso. Então, como o Sukuna é um reencarnado, ele é afetado pela técnica da Anjo. Mas, se ele estivesse no seu corpo original mesmo, sem reencarnar, provavelmente ele não seria afetado pela Anjo. O que aconteceria é que as suas técnicas não funcionariam dentro do raio de alcance da habilidade da Anjo. Todo mundo que estivesse dentro da escada de Jacó teria que cair na porrada. Mas, como não é o caso, o Sukuna está dentro do corpo do Megumi, ele está sendo expurgado. Por isso que ele está ficando torrado. E isso é muito importante você saber porque dá uma brecha de todo mundo ajudar batendo no Sukuna enquanto ele sofre dano da escada de Jacó. Já que somente o Sukuna é afetado por essa técnica, então, por exemplo, o Aoi todo, que não tem nada a ver com isso, poderia simplesmente sair correndo e meter alguns socos e chutes no Sukuna enquanto ele está sendo torrado pela técnica da Anjo. O Itadori já é um outro caso. Ele tem objetos amaldiçoados dentro dele. Então, talvez ele seja também afetado pela técnica da Anjo. Mas, aqueles que não possuem essa característica têm aí uma brecha de conseguir acertar o Sukuna sem ser afetado pela técnica da Hanna, da Anjo. Tá, mas beleza. Então, o Sukuna já era? Ele já perdeu agora que ele foi acertado pela técnica da Anjo? Tem como resistir a esse negócio aí? E, na verdade, assim como qualquer habilidade Jujutsu, você tem ali uma porcentagem de que você pode se prevenir e resistir a esse poder utilizando sua própria energia amaldiçoada. A gente já viu, por exemplo, o mesmo Sukuna resistir a muitos outros golpes que seriam fatais a outros personagens por causa da sua grande quantidade de energia amaldiçoada e também do melhor uso que o Sukuna faz da sua própria energia. Ele consegue se defender utilizando essa energia. Então, nesse caso, ele também talvez consiga se proteger de certa forma. Mas, como é uma técnica extremamente efetiva contra o Sukuna, ele pode durar um pouco mais do que outros personagens. Mas, se ele ficar ali na escada de Jacó tempo suficiente, ele será expurgado como qualquer outro. Então, o Sukuna talvez tenha um tempinho a mais por ter muita energia amaldiçoada e saber controlar muito bem de tentar fugir de lá de dentro. Mas, com certeza, essa é uma situação de grande risco para o Sukuna e ele não pode nem mesmo contra-atacar. No máximo que ele pode fazer é atacar uma pedra. Mas, ele não consegue utilizar poder nenhum. Primeiro, porque ele está exausto, já que ele utilizou sua expansão de domínio há pouco tempo. E segundo, que mesmo se ele pudesse utilizar um poder, nesse momento, ele não consegue utilizar, já que ele está dentro da escada de Jacó. Ele não consegue utilizar habilidade inata nenhuma. Então, apesar de eu acreditar que o Sukuna vai sobreviver a essa situação mais uma vez, é uma situação muito crítica e muito perigosa. Vamos ver como que o Sukuna vai fazer para sair dessa situação. E ainda mais se outras pessoas acabarem se juntando a esse negócio aí e tentar bater no Sukuna enquanto vem a escada de Jacó. Mas, diga aqui nos comentários o que você acha. Você acha que o Sukuna vai sair dessa simplesmente tancando tudo? Ou você acredita que ele vai dar algum outro jeito? Ou pior, você acredita que já era para o Sukuna com essa escada de Jacó? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. E a gente se vê no vídeo de amanhã, que sai o mangá. Então, se inscreva aqui para não perder. Até mais!